Primeiramente, bom dia, tudo bem com vocês? É engraçado pensar que eu tô falando bom dia sabendo que eu tô gravando vídeo de noite, né? Parabéns para mim! E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vou fazer um vídeo assim, meio diferenciado. Eu vou falar das top 5 músicas de adoração da minha playlist. Ah Vinicius, mas top 5 músicas? Isso é muita coisinha de youtuber. Tá bom, olha só, você está no aplicativo do YouTube e você sabe muito bem que eu sou um criador de conteúdo do YouTube que faz vídeos para o YouTube. Então o que você imagina que eu sou? Não sei! Então, né? Então deixa eu fazer esse vídeo, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos começar. Mas antes disso eu gostaria de pedir se inscreva no canal e deixe o seu like. Ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum envio daqui do meu canal. Ah, mas Vinicius é muito chato você ficar toda hora pedindo para se inscrever, para deixar like, para compartilhar. Até quando você vai fazer isso? Até você deixar o like e se inscrever no canal. Enquanto você não fizer isso eu vou continuar pedindo para você fazer. É isso aí. E eu vou pedir para você compartilhar o vídeo, o canal, com todo mundo porque acredito eu que todos merecem ser alcançados pela palavra da verdade. Pisando que este canal é um canal evangelístico. Esse vídeo é somente um bônus, um extra, que me pediram. E hoje, um ano após me pedirem, eu estou fazendo esse vídeo. Vamos lá então? Vamos começar. Eu vou colocar o meu fone de ouvido e vou citar as músicas para vocês. Em quinto lugar nós temos uma música que eu conheci em 2017, se não me falha a memória. Uma música que nós começamos a tocar na igreja e eu acabei gostando muito dela. Uma letra extremamente chamativa e um refrão que exalta diretamente a Deus. Eu estou falando da música O Grande Eu Sou, do Leonardo Vieira. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Em quarto lugar nós temos uma música que tem uma letra que ela vem falando muito forte comigo ultimamente. Deus tem falado poderosamente através dessa música. E bom, eu gosto dela, eu gosto da harmonia, eu gosto dessa música no geral. Em quarto lugar nós temos Não Seremos Abalados, da Anívia Soares. Música Em terceiro lugar nós temos uma música que fez muito sucesso, causou grande reputação. percussão e ela tem uma letra tão simples, mas tão simples, porém uma mensagem tão poderosa que você sente a presença de Deus. É impossível não sentir a presença de Deus com essa música. É por isso que eu coloquei ela no terceiro lugar. Acho que vale muito a pena. Em terceiro lugar nós temos O Carpinteiro, do Alessandro Villas Boas. E esse é o som, o Carpinteiro batendo a porta, o Carpinteiro batendo a porta, vamos, vamos. E esse é o som, o Carpinteiro... Em segundo lugar novamente nós temos uma música que fez muito sucesso, causou muita repercussão nas redes sociais. E eu inclusive tive o privilégio de ver o lançamento, o pré-lançamento dessa música no culto da arena, aqui mesmo em Curitiba. Ela é uma música que foi lançada e fez muito sucesso ano passado. Estou falando de É Tudo Sobre Você, do Ministério Morada. E em primeiríssimo lugar nós temos uma música que eu ouvi pela primeira vez muito recentemente, porém a primeira vez que eu ouvi eu já gostei, já pensei, vou deixar ela como a minha primeira na top músicas. Ela merece ser o primeiro lugar, que música sensacional. Estou falando de um dos mais novos lançamentos do Fernandinho. E em primeiríssimo lugar nós temos a música Santo, do Fernandinho. E todos cantam Santo, Santo, Santo... E bom galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais um bônus mesmo, que me pediram. Tá certo que faz um tempo que me pediram, mas eu não deixei de fazer o vídeo, né? Eu acho que tá valendo. E bom galera, é isso aí. Valeu, falou!